Olá, boa noite! Quarta-feira, 13 de abril de 2024. O Jornal da Lese está no ar. E hoje você vai ver. Os pronunciamentos da sessão plenária desta quarta-feira. Justiça Eleitoral explica datas e os prazos das eleições municipais deste ano. E a lei estadual que garante direitos aos pacientes renais crônicos. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lese. A sessão especial sobre o Dia Mundial do Autismo realizada nesta terça-feira foi o assunto mais abordado pelos deputados estaduais na sessão de hoje. O ato realizado pelos estudantes do Instituto Federal de Sergipe em defesa do transporte escolar e a paralisação que será realizada dia 9 de abril pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju, Sepuma, foram alguns dos assuntos destacados pela líder da oposição na Lese, a deputada Linda Brasil. O manifesto dos alunos e alunas do IFES, do Instituto Federal de Sergipe, lá do campus de São Cristóvão, que eles relatam a falta de transporte público, já que o IFES é localizado num povoado aqui em Samã, numa zona rural, e o acesso ao transporte é muito difícil. São duas linhas e que passam em horários muito diferentes, eles ficam à noite, lá tem vídeos nas redes sociais mostrando eles esperando os ônibus à noite, sentado no meio fio, que além de perigoso, acaba prejudicando o retorno deles e também prejudicando o processo de ensino e aprendizado. Pela questão de ordem, o deputado estadual Luciano Pimentel, além de saudar os alunos do Centro de Excelência Governador de Genalqueiroz, presentes na Lese, o parlamentar também falou sobre a sessão especial em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, realizada na tarde desta terça-feira. O parlamentar é autor da lei que institui a campanha Abril Azul. Foi um evento magnífico, que faz parte do Abril Azul, que é um projeto de lei de nossa autoria, que cria um mês para discutir, para conscientizar a sociedade com relação ao apoio aos autistas, a conhecer o que é o autismo, quais são as atividades que nós podemos estar realizando para amparar as leis de amparo ao autismo. Também pela questão de ordem, o deputado estadual doutor Samuel Carvalho parabenizou o deputado Luciano Pimentel pela iniciativa da sessão especial. De acordo com o parlamentar, Luciano Pimentel sempre foi um entusiasta do assunto pela trajetória marcada em defesa dos autistas. Fiquei muito feliz com a grande quantidade de projetos de lei aprovados nessa casa de autoria do deputado Luciano Pimentel, que é um grande entusiasta do tema e quero, deputado, me colocar à disposição também, para ajudar de alguma maneira. Me coloco à sua inteira disposição. Hoje é uma das grandes referências de defesa do autismo. Do autismo, quando a gente olha no cenário político, a gente lembra sempre da figura do deputado Luciano Pimentel. Quero parabenizar, fazer esse agradecimento, parabenizando publicamente. Este ano, os municípios de todo o país terão eleições para prefeito e vereadores. E tanto os eleitores quanto os candidatos devem estar atentos aos prazos do calendário eleitoral. Como explica o coordenador das eleições em Sergipe, Marcelo Gerard. Em ano eleitoral, é preciso ficar atento a algumas datas importantes. Foi divulgado no início do ano, em janeiro, esse calendário eleitoral. E termina agora o prazo, no dia 6 de abril, para quem vai se filiar a algum partido. E isso não vale apenas para quem está entrando, mas também para quem já está dentro do partido. Caso de legenda, vai ter que fazer essa desfiliação e o prazo vai até o dia 5. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcelo Gerard. Marcelo, há um prazo a ser cumprido. Foi divulgado esse calendário no início do ano, então é bom estar respeitando. Dia 5 é desfiliação, dia 6 é para a pessoa que quer se filiar a algum partido. E é bom ressaltar também que também para aquelas pessoas que querem participar desse pleito. Exatamente. Esses prazos estão na legislação e constroem com esses prazos o calendário eleitoral. E esses últimos dois prazos, que já estão bem próximos agora, são exatamente aquele do final da janela partidária, no período em que o vereador pode se desfiliar do seu partido sem perder o seu mandato. Entretanto, nós temos também o prazo do dia 6, que é exatamente o prazo para filiação a algum partido, para quem deseja concorrer nas eleições de 2024. Ou seja, não é um prazo apenas para vereadores, é para aquele que quer concorrer em 2024, o dia 6 é o último dia para filiação. Ou seja, também fica atento, porque já está se esgotando. Outra data também importante é o 8 de maio, né? Para aquelas pessoas tirarem o primeiro título, ou quem mora em um lugar e quer fazer essa transferência, também vão ficar atentos. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos alertando, já tem um bom tempo, sobre o prazo de fechamento do cadastro, até o qual só é possível fazer tanto a transferência, a revisão, como o primeiro título. Então, o eleitor que deseja transferir o seu local de votação, ou que vai fazer o primeiro título, aquela pessoa que vai fazer o primeiro título, já tem 16 anos no dia da eleição, então já pode fazer o primeiro título, é até o dia 8, 8 de maio. Então, é bom se dirigir aos locais de atendimento, seja no interior, nos cartórios eleitorais, ou aqui em Aracaju, no SESI, na Tancredo Neves, para não enfrentar aquelas filas. Pode ser feito por meio de agendamento, o atendimento, ou também presencialmente já vai direto ao local e recebe uma senha para ser atendido. Também outra data importante que a gente quer destacar é o dia 15 de maio, que é justamente para esses pré-candidatos, né? Que podem iniciar a campanha de arrecadação prévia, como também tem o 6 de julho, e por aí, são muitas datas. Então, assim, para não se perder, também essa pessoa pode estar entrando no site, que está lá todo o calendário bonitinho explicando, né? Exatamente. São diversos prazos, nós temos aí um calendário com mais de 190 prazos descritos, e aqueles que têm alguma intenção de concorrer, de participar, seja fazendo a propaganda eleitoral, seja lá o que for, devem realmente obedecer esses prazos. Por exemplo, eu vou dar um prazo para aquele que quer concorrer. Nós temos algumas situações em que aquele que exerce algum cargo público, como o de secretário municipal, por exemplo, ele tem que se desincompatibilizar seis meses antes da data da eleição. Então, nós temos aí um prazo também agora, que já vai vencer. Então, é importante para essas pessoas verificarem todos esses prazos, para não ficarem irregulares e correr o risco, inclusive, de ter a candidatura indeferida. Muito obrigada, Marcelo, pelas informações. Perdeu alguma data? É bom ficar atento e entrar no site que está lá tudo explicadinho, todas as datas, e é bom até não se perder em nenhuma delas. Atentando somente agora para o próximo dia 6 de abril, justamente para quem vai fazer esse ato de filiação. Segue no estúdio. A Assembleia Legislativa de Sergipe recebe amanhã um evento itinerante, promovido pela Câmara dos Deputados, através da Procuradoria da Mulher. O encontro contará com a presença de deputadas federais, representantes da Justiça Eleitoral e outras autoridades e especialistas para falar sobre os direitos das mulheres nos municípios e a participação feminina na política. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com a deputada federal pelo Rio de Janeiro e procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, Soraya Santos. Muito boa noite, deputada. Seja bem-vinda ao Jornal da Alese. Boa noite, Assival. É um prazer enorme estar falando com você, com as pessoas que estão nos assistindo pela TV Alese. Deputada, qual o objetivo da caravana itinerante? Assival, o papel de todos nós que somos do Parlamento, nós temos três funções básicas. A primeira delas, elaboração de leis, buscar recurso, a segunda dela, buscar recurso para os municípios. Mas a função essencial é fazer com que aquela lei que você votou seja aplicada nos municípios e nos estados, porque a cidadania tem que ser exercida na ponta. Não adianta você ter uma lei gerando direitos e essa lei ficar lá em Brasília. Então, a caravana da mulher na Procuradoria, ela tem justamente esse papel. A Procuradoria do Legislativo, que é bem diferente da Procuradoria do Executivo ou do Judiciário, ela tem o papel de, primeiro, levar informações desses direitos lá na ponta. Segundo, nós temos a obrigação de saber o que está acontecendo, até porque tem uma demanda para modificar essa legislação. uma vez que você está garantindo os direitos. Nós trabalhamos, a Cival, com quatro pilares. O primeiro é o problema de país. Nós precisamos entender, quando falamos de democracia, por que o Brasil tem 52%, por exemplo, de mulheres, e essas mulheres não se veem representadas nos espaços de poder. E aí a gente vê, por exemplo, que essa mulher, muitas vezes, ao ocupar um cargo, seja no Parlamento, seja no Executivo, em outras funções, ela também é muito atacada, não pelas suas ideias, mas pelo seu corpo, pela sua forma de ser, atacada na sua família. A gente precisa entender que o Brasil é esse que está impedindo as mulheres de chegar lá. Então, nós temos um primeiro ponto que envolve a violência política. E esse ano, a Cival, nós temos as eleições. Por isso que um dos painéis que vai acontecer amanhã envolve toda a justiça eleitoral, porque nós trabalhamos com os três poderes. A gente desloca, a gente traz a ministra do TSE, a gente traz a representação do Ministério Público Eleitoral, a gente traz a representação do CNJ, que regulamenta toda a estrutura da justiça. E essa eleição, a gente tem que demonstrar que estamos unidos no combate à violência contra as mulheres. Nós não vamos aceitar nem candidaturas laranjas, e nós também não vamos aceitar uma violência do jeito que a gente vem encontrando pelo Brasil afora. Não é possível mais, a Cival, você ter municípios sem uma única voz feminina. E eu quero dar uma ênfase a isso, porque quando a gente pergunta assim, o que é ser vereador? A gente tem que entender o sentido da palavra. Vereador é aquele que primeiro vê a dor das pessoas. Quem é que está vendo a dor das mulheres nos seus direitos, na defesa das políticas do câncer, da saúde, na política da autonomia econômica? O segundo pilar, a Cival, envolve uma pauta que é muito forte ainda para o Brasil. E ela consiste em quê? Combater a violência contra a mulher. O Brasil é o quinto país que mais bate em mulher, para você ter uma ideia. E isso não é direito de ir e vir. Nós estamos com dados alarmantes de cidadania. Então, a gente trabalha em cooperação. Na saúde da mulher, por exemplo, a Cival, a gente está muito focada, não só nos direitos que ela tem, mas saber se as maternidades, por exemplo, estão tratando com humanidade o nascimento das crianças. A gente não pode aceitar, em pleno 2024, violência obstétrica, crianças nascendo com lesões. Nós temos que saber como está o planejamento familiar, se essa mulher que quer fazer a ligadura de trompas, se está acontecendo. A gente encontra municípios, a Cival, que ele diz para a mulher que ela ir para casa só voltar depois de seis meses, quando ela pode fazer, por exemplo, pelo umbigo. E o quarto pilar, a Cival, é muito importante. Não adianta a gente tirar a mulher dessa violência ou formar essa mulher e não gerar condições para ela no mercado de trabalho. Então, o último pilar está ligado à autonomia econômica. Então, nossa caravana, por exemplo, desde que tem a Procuradoria da Mulher nos municípios, ela leva mais de 250 cursos gratuitos para que esses cursos possam ser oferecidos às mulheres daquele município ou daquele estado. Então, quando a gente desloca, a gente desloca, a gente abre o nosso sistema. Isso é muito importante, a Cival. O nosso sistema está linkado aos municípios que têm Procuradoria da Mulher, ou seja, semanalmente a gente monta estratégias. Às vezes a gente faz assim, vamos essa semana todo mundo visitar um hospital, vamos trazer essa informação como é que está sendo o nascimento, por exemplo, dessas crianças. Você imagina que riqueza de dados. Uma vereadora, muitas vezes, ela é atacada na ponta, até chegar na última instância demora muito. Através desse sistema, trabalhando em rede, chega imediatamente. E a gente tem tido um resultado incrível. Então, eu sei que é uma disputa pelos estados, mas a gente desloca com todos os poderes, nas suas últimas instâncias, através das assembleias legislativas, que chama e convida todas as vereadoras, as prefeitas que quiserem, as deputadas estaduais, as deputadas federais, porque são as vozes da sociedade no parlamento, na defesa dos direitos da mulher. Deputada, os casos de violência doméstica em Sergipe e no Brasil estão crescendo de forma avassaladora. Como o Legislativo pode atuar frente a tantos casos de violência? A Cival, é por isso que eu falo da caravana. Não é só a elaboração de lei. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi considerada pela ONU a terceira melhor do mundo, saiu uma pesquisa 15 dias atrás, que 25% só da população conhecia os seus direitos. O que acontece? Não é só o Legislativo. Nós temos que estar de mãos dadas com os poderes, para poder trabalhar em conjunto. E é isso que essa caravana está dizendo. Ela está indo com os três poderes, para a gente romper os obstáculos e paralisar essa agressão. Isso não é normal. Nós estamos numa sociedade doente. E essa sociedade, muitas vezes, que se tem tanto acesso e se está tão sozinho, é fruto daquela cultura, Cival, que a pessoa diz assim, briga de marido e mulher não se coloca colher. Contrário. Coloca sim, colher, panela, porta, ligar 190, se socorrer. E a gente precisa levar essas informações. Veja, Cival, se a gente pensar lá atrás, mesmo uma pessoa que não sabia ler e escrever, se ela comprasse uma geladeira errada, ela falava para o lojista assim, ou você troca ou eu vou para o PROCON. E o lojista trocava. O que é isso? Exercício de cidadania. Ele conhecia seus direitos. Então, não adianta a gente estar só votando legislação, se essa legislação não é conhecida na ponta. Por isso, esse trabalho é inovador. Nós estamos trabalhando em rede, levando informações na veia, trazendo os problemas da ponta direto para o parlamento e direto para as últimas instâncias, seja do judiciário, seja do Ministério Público, seja do eleitoral, para que esse direito seja conhecido e exercitado. Por isso, é papel do legislativo a garantia da aplicação da lei. E para você fazer isso, você tem que circular. Por quê? Eu sou municipalista, por essência. A política tem que acontecer nos municípios. É ali que é o exercício de cidadania. Daí a importância desse trabalho. Então, nós estamos, assim, mostrando para essas vereadoras, nós estamos provocando os presidentes da Câmara, os presidentes das Assembleias, que instalem essa procuradoria. Porque não é a deputada Soraya, é a instituição Câmara dos Deputados Procuradoria da Mulher. E a gente tem protocolos com a Polícia Federal, a gente tem protocolos com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, que são reproduzidos pelas vereadoras, através das procuradorias, lá na ponta. Por isso que é muito importante elas estarem atentas. Porque não é só pensar que eu estou colocando um asfalto na rua. Você imagina uma vereadora, o papel que ela tem de apontar os problemas que estão passando as mulheres daquele município. As mulheres precisam entender que não é possível não ter esse olhar de homem e de mulher na construção da política municipal, estadual ou federal. Deputada, para encerrar, qual a programação do evento preparado para Sergipe? Bom, Arceval, nós temos aí uma tarde que a gente vai ter, obviamente, um painel bem focado nas eleições. Nós vamos falar de violência política, nós vamos mostrar os casos e como elas vão se socorrer. Nós vamos mostrar, por exemplo, os ataques na internet, porque a Meta é nossa parceira. Então, ela dá dica para as vereadoras como melhor vender sua imagem, como elas vão se defender de ataques cibernéticos. Então, ela é muito rica sobre esse aspecto. No segundo painel, a gente vai trazer pessoas para olhar o Estado, a política voltada para a violência daquele Estado, a saúde, o que o Estado de Sergipe está aplicando, está avançando, para que a gente também possa levar para os outros modelos. O final desse encontro é deixar muito material com essas vozes femininas, para que elas possam não só oferecer cursos de capacitação. Veja, Sival, a gente tem curso, por exemplo, de educação financeira, e tudo gratuito. Quero deixar isso claro, é gratuito. Então, você está lá com uma pessoa que, às vezes, tem um filho deficiente, não pode sair para trabalhar, ela costura em casa. Ela tem educação financeira para aprender a calcular a luz que ela gasta, a linha que ela gasta. É incrível, é revelador. Então, nós temos um painel bem específico para proteger essas mulheres durante as eleições, com vozes do Parlamento, do Tribunal Superior Eleitoral. A própria ministra Dilene faz parte dessa caravana. A nossa procuradora, Raquel Branquinho, é a última instância do Ministério Público na defesa dessas candidaturas. Dicas de veiculação de imagem e também várias coisas que elas podem se socorrer, porque elas são mandatárias e elas podem aplicar essas estratégias. Então, a gente espera que cada município que compõe o estado de Sergipe possa ter uma procuradoria da mulher. Muito obrigado, deputada, pela sua presença aqui no Jornal da Lese. Tenha uma boa noite. Boa noite, Acival. E deixar um abraço também para a nossa procuradora do estado de Sergipe, a deputada Marisa Mitidieri, e as nossas duas companheiras, que a Sergipe, pela primeira vez, quero fazer esse registro, elege deputadas federais. Até a última legislatura, nunca tinha eleito e agora elegeu duas, a deputada Iandra e a deputada Catarina. Então, um abraço, Acival, e amanhã nós estaremos juntos. Ok, muito obrigado. Boa noite. No próximo bloco, diretora da Escola do Legislativo apresenta a programação do mês de abril. Voltamos já. Estamos em Estância, município sejipano com vocação para o turismo, onde o patrimônio cultural e arquitetônico se destaca ao lado do belo litoral, da Lagoa dos Tampaquis, das manifestações populares e festas como São João, que atraem visitantes de todo o Brasil. Beneficiado pela Lei de Zoneamento Costeiro, que garante a chegada de novas empresas, hotéis, pousadas, bares e restaurantes, o município de Estância está pronto para crescer e suprir uma lacuna no turismo da região. A Lei de Zoneamento Costeiro promove o desenvolvimento socioeconômico, com a devida proteção da natureza, sem degradar o meio ambiente. Isso significa mais oportunidades para a população, mais geração de emprego e renda para os estancianos e para Sergipe. Lei de Zoneamento Costeiro, porque acreditamos no nosso futuro. Assembleia Legislativa de Sergipe. A Escola do Legislativo de Sergipe lançou a programação de cursos e eventos. Eventos culturais e literários para o mês de abril. Ao vivo do plenário da Alese, a repórter Tayara Silva traz as informações. Muito boa noite, Tayara. Boa noite, Sival. Boa noite a todos. Olha, a gente vai falar da Escola do Legislativo, que tem um papel fundamental nessa formação. A gente já iniciou o mês de abril bastante agitado aqui na Casa Legislativa, porque através do projeto Visita à Casa do Povo, o colégio, o Centro de Excelência, de Genalqueiroz, fez essa visita aqui, uma visita guiada. Eu converso agora com a diretora da Escola do Legislativo, Thelma Pimentel. O mês já começou fervido, digamos assim. Vários estudantes estiveram aqui. Uma oportunidade rica de conhecer como é que funciona o Parlamento Sergipe Pano. E é um projeto dentro da Escola do Legislativo que a gente sabe que tem cursos, capacitações. Enfim, explica um pouquinho para a gente dessa alegria de poder mostrar para esses alunos o funcionamento daqui da Casa do Povo. Boa noite. Boa noite a Cival, boa noite a vocês que nos assistem. Para a gente foi uma maravilha começar o mês de abril com casa lotada, com os estudantes do Centro de Excelência de Genalqueiroz, enchendo a nossa casa e participando do projeto Visita à Casa do Povo, que é uma visita guiada, que tem um misto de história, educação cidadã e educação parlamentar. Nós saímos do Palácio Fausto Cardoso, onde funciona a escola. Viemos aqui pela Praça Fausto Cardoso, historiando todo esse espaço. Chegamos à Assembleia Legislativa e eles têm a oportunidade de assistir uma sessão aqui no plenário. Logo após esse contato com os deputados, eles seguem para a sala de comissões, onde eles têm uma ideia de como é a tramitação de um projeto desde a entrada por um deputado até a sua conclusão. Outro também projeto importante que a gente gosta até de mencionar aqui é o Encontro com o Autor Sergipano, que vocês realizam. E é um passo importante, porque faz essa comunicação entre o Autor Sergipano e a sociedade, mostrando curiosidades, até da própria temática do livro. E tem outro também mais importante ainda, que é o Quintas Negras. Enfim, são vários projetos que a Escola do Legislativo vem exercendo, né, Thelma? E agora a programação vai ter, vai contar com o jornalista Marcos Cardoso no próximo dia 9, é isso? Exatamente. No dia 9, o Marcos vai nos dar o prazer de participar desse projeto Encontro com o Autor, que tem um formato bem interessante. É uma roda de conversa onde ele tem um contato, uma interação com o público, com os seus leitores. E daí ele vai explicar como foi a ideia, como surgiu essa inspiração para escrever aquele livro. E essa troca é muito rica. É um projeto que ele tem como objetivo incentivar a leitura e promover o trabalho de autores. Sejam eles autores iniciantes e sejam autores já consagrados como Marcos. Mas que é um projeto que eu acho bastante interessante. Tem um papel muito importante na divulgação dessas obras. E a aproximação com o público, né? Exatamente. É muito rica essa interação, né? Você está entre o criador e aquilo que você leu. É maravilhoso. Eu acho um espetáculo isso. Muito obrigada, Thelma. E olha, a gente só não deixou de falar aqui, mas maiores informações. Tem toda a programação do mês, agora de abril, lá na página da Escola do Legislativo, lá no Instagram e também no site da Assembleia. Tudo lá explicando, toda a programação, os projetos, né? Encontro com a Torce de Pano, Quintas Negras e o Conectados na Terceira Idade que vai acontecer na primeira edição. Ou seja, a Escola do Legislativo é fantástica, né? Com vários projetos aí. Ficou mais curioso, vai lá no próprio site da Alese ou no Instagram para conhecer de perto todos esses projetos. Eu fico por aqui com você, Acival. Muito obrigado, Tayara. Os direitos das pessoas que sofrem de doenças renais crônicas também receberam a atenção da Assembleia Legislativa. A Lei 9.409 de autoria da deputada Carminha Paiva reconhece esses pacientes como pessoas com deficiência. Joildo é um exemplo de resiliência. Por quase 18 anos, ele viveu com apenas 40% da função renal, submetendo-se a hemodiálise três vezes por semana. Em 2017, sua esperança se renovou ao entrar na fila de transplante. Hoje, com quase um ano de vida após procedimento, Joildo celebra uma nova realidade. A minha compatibilidade era rara, então era difícil de encontrar. Infelizmente, quem doou para mim foi um rapaz de 22 anos. Eu agradeço a família dele por ele ter feito essa generosidade para mim e para outras pessoas também, que ele salvou a vida. Não só foi a minha. E hoje eu estou aqui com uma nova vida, com vitória, certo? Não dependo mais de uma máquina de hemodiálise. O rim é essencial para a purificação do sangue, removendo toxinas e regulando o equilíbrio hídrico do corpo. A doença renal crônica compromete tanto a estrutura quanto a função deste órgão vital, que muitas vezes, de forma silenciosa, sendo descoberta apenas quando a diálise se torna iminente. Quem são os grupos de risco? Principalmente pressão alta e diabetes, são os grupos de risco. Normalmente fazem o exame de rotina, a creatinina, às vezes vem pouco alterado, aí a pessoa não dá tanta importância, não fica alerta para fazer ele de forma periódica. E aí, às vezes, quando faz, já está na iminência de iniciar a diálise, porque a doença do rim é silenciosa. Normalmente, ela só vai apresentar sintoma quando o rim já está parando de funcionar, que é na iminência de começar a diálise. Um exame crucial para avaliar a saúde renal é a dosagem de creatinina no sangue, que indica o quão bem os rins estão filtrando. A doença renal crônica é quando tem uma alteração na estrutura, no funcionamento do rim que persiste por mais de três meses. Então, se você faz o exame de creatinina e ele está alterado e persiste alterado por mais de três meses, pode dizer que a pessoa tem doença renal crônica. A partir do diagnóstico, a gente pede alguns outros exames para entender porque o rim é responsável por várias funções. Ele regula a produção dos glóbulos vermelhos e da anemia. Então, a gente trata a anemia, se der, ele regula a doença do osso porque ele faz o mecanismo de controle do cálcio e fósforo e vitamina D. Então, a gente fica alerta a esses detalhes que o rim é responsável para entrar com remédio. Em relação a parar o funcionamento do rim, a gente tem que ficar alerta para começar a programar se tiver na iminência de parar terapias alternativas que são ou diálise ou transplante. Não são terapias curativas, são terapias alternativas para a doença renal. Então, a pessoa fica dialisando ou ela vai para o transplante renal. A lei 9.409 sancionada em 15 de fevereiro representa um avanço significativo na inclusão social e também na proteção dos direitos dos cidadãos sergipanos. Esta legislação equipara os direitos e garantias das pessoas com doença renal crônica aos das pessoas com deficiência. A lei é um avanço significativo na luta pelos direitos dos pacientes com doenças renais crônicas no Estado. Ela não apenas reconhece as dificuldades enfrentadas por esses indivíduos, mas também garante o suporte necessário para uma vida mais digna e justa. A iniciativa é da deputada Carminha Paiva do Republicanos. Esse projeto surgiu de uma história que eu tenho com renais crônicos. Eu trabalhei por mais de 10 anos numa clínica de hemodiálise e eu sei o quanto sofre a pessoa que faz hemodiálise e tem que se deslocar de suas casas três vezes na semana para ficar quatro horas em uma máquina de hemodiálise. Então, através desse acompanhamento que eu tive com essas pessoas surgiu a ideia de fazer, de criar esse projeto. A Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe desempenha um papel fundamental no suporte dos direitos dos pacientes. Elvis, transplantado há quase nove anos, destaca a importância do acolhimento e do amparo legal proporcionado pela nova lei. Essa lei é importantíssima, eu quero parabenizar a deputada, a todos que contribuíram direta e indiretamente para que essa lei viesse à tona porque pode ter certeza que isso traz um alívio muito grande. É uma lei que é muito importante e que vai facilitar muitíssimo a vida desses pacientes porque, de fato, a gente se sente sem ânimo, fraco mesmo para poder correr atrás daquilo que é de direito. E o Jornal da Lese vai ficando por aqui. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. E no QR Code aqui na tela você acessa o nosso canal do YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. e até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL